Prezados amiguinhos, mais um lindo vlog da família brasileira Nem sei como começar esse vlog, cara Sei que o pessoal fica, eu não ia fazer um vlog agora, mas o pessoal fica reclamando, pedindo, perguntando se eu morri Jamais morrerei, amiguinhos Pra falar a verdade, eu morri uma vez em 97 Mas não foi uma experiência agradável e eu não pretendo praticar novamente a morte, sacou? Então, isso aqui é o seguinte, bicho, eu tava, eu tô saindo do meu trabalho, né, tô trocando de emprego Essa vai ser minha última semana E lá eles fazem isso, eles dão um dia de folga no seu aniversário e dão aquele cartãozinho presente, né, aquele vale-presente da... Geralmente é da Saraiva, né, dessa vez foi da Saraiva, mas eu acho que de vez em quando eles dão de outra... Não sei se da cultura, da Finax, sei lá E me deram, né, adiantaram que o meu aniversário é agora em julho Mas como essa é a minha última semana, eles me deram E geralmente eu gasto quando eles dão isso, eu gasto tudo em quadrinhos, assim, quadrinhos mais... Nesse, né, capa dura e tal Aí navegando no site da Saraiva, bicho, eu encontrei essas duas belezinhas Já vou mostrar aqui E também isso aqui, cara, do grande Câmara Cascudo Acho que é o maior folclorista brasileiro E isso aqui são contos tradicionais e tal Acho que é uma coisa mais pra jovem Legal, talvez, como paradidático, sei lá Eu achei interessante, o preço tava barato Porque os livros deles são todos muito caros, né E esse aqui eu acabei comprando Ganhei também esse livro aqui do meu pai Falou que lembrou de mim quando viu o título O Homem Medíocre Não precisa entrar em detalhes porque é que ele lembrou de mim Ao ver esse livro já bem desgastado Meu pai só compra livro velho Porque ele é extremamente pão duro Isso aqui eu não li ainda, eu não posso falar nada, cara Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo vlog? Por causa desses dois brinquedos aqui Curiosamente, eles vendem isso como... São brinquedos, né Mas eles vendem como... Com esse negócio de Vale Presente Da Saraiva e tal Eles vendem em livrarias porque não é bem brinquedo Ele tem um livrinho dentro, sacou? Então você... Esse aqui eu achei demais Family Guy Inclusive eu procurei na internet Esse é um desenho clássico, né Ele brigando com um frango gigante Que vem não sei de onde Simplesmente ele sai na porrada e tal Eu achei um vlog sobre... Mostrando isso bem de longe Assim eu queria... Falei, ah, vou fazer um... Mostrando um pouco mais, né Olha que legal Esse aqui é o frango gigante É uma espécie de... Eles colocam aqui, ó Thumb Wrestling Kit É... Luta de dedo, sei lá Tá vendo aqui, ó Você põe o seu dedo E fica brincando Então... Então olha só É uma coisa muito adequada, né Pra fazer 40 anos agora Claro que eu ia comprar Um negócio desse, né Eu comprei por uma cabeça do meu pinto Mas ficou um pouco frouxo pra mim Olha que legal Pô, demais, né, bicho Eu pensei que o Peter Griffin não tava tão legal Agora olhando novamente Pô, tá muito legal o Peter Olha o frango aqui, ó Sacou? Aí depois eu procurei no eBay, cara É porque na Saraiva você não tem muito como escolher Não tem muita opção, né Mas, velho Tem um monte desse negócio aqui Aí dentro vem uma revistinha Tá vendo? Então acho que talvez por isso que eles vendem Não sei se Saraiva... FENAC eu sei que vende É... É... Brinquedo, né Eu acho que a Saraiva não vende Eu tenho a impressão que não Mas como é uma revistinha, né É feito por essa... Como é o nome? Runningpress Runningpress.com Você entra lá no site deles Eu vou pôr na descrição aqui E tem uma porrada de brinquedo Extremamente barato Isso aqui foi caro, tá Eu só comprei porque Na verdade eu não gastei em dinheiro Eu gastei com esse negócio do Vale Presente Né Mas... É tipo nove dólares Sacou? Pelo que eu vi no eBay Tem um do Popeye e da Olivia Paris Que eu achei demais, cara Achei demais E esse aqui é do Mágico de Oz A Bruxa Malvada do Oeste Eu... Faz muito tempo que eu não vi o filme Que eu vi o filme Eu não lembro direito Mas eu comprei recentemente um livro da... Do... Maravilhoso Mágico de Oz Pra... Sei lá Queria ler E... Pô, é demais, né, cara Que universo ótimo Pena que eu acho que só tem no Brasil Porque ele fez... O... O autor ele fez uma porrada de livro E depois eu acho que ele morreu empobrecido e tal Os direitos já não eram da família Aí outras pessoas escreveram Então tem muito livro do... Do mundo Oz, né Mas eu queria ler pelo menos os mais tradicionais Isso aqui é a bruxinha, ó A Bruxa Verde, né Que a... Se eu não me engano A Dorothy Quando ela chega no Mundo de Oz Olha lá A casa dela cai em cima do... De uma das bruxas Que ela pega o sapato, né E ela tem... Depois tem que matar essa bruxa... Essa bruxa verde aqui Olha ela aqui, ó E tem esses macacos também no livro Bem legal, cara Olha lá Aqui, ó Ele acende, sacou? Porra, é demais, né Fala aí Vou procurar mais coisa, cara Não sei se eu vou... Tô tentando ver se eu reativo o meu... Meu cartão de crédito E pra voltar a me endividar Né E aí eu pretendo Comprar algumas coisinhas no eBay, cara Mas é isso aí Não tem muito o que falar Muito bonito E tem outras coisas ali No site da Saraiva Eu achei esses E achei outras coisas do tipo Aquele mágico Harry Potter O Harry Potter O Porter Agora eu não sei como é o nome dele Eu nunca li Por isso que ele não me diz muita coisa, né Eu não gosto muito Mas tem várias coisinhas Pra quem lê os livros Pra quem foi garoto nessa fase Eu tá ainda Nessa fase Que gosta do personagem Talvez seja bacana Na faixa de 50 reais Essas caixinhas aqui E aqui tem também O livrinho da Da bruxa do Oeste, né Eles não traduzem Tudo em inglês mesmo Importado o livro Não é feito no brasa Filadélfia, London É aqui Vou falar alguma coisa Da historinha, né Do filme Não sei se dá pra pegar aqui A imagem Olha Bem bacana Lindo, lindo, lindo Eu já tinha feito um, cara Depois que eu percebi Tem um vlog meu aqui No meio desse monte de vlogs Que eu mostrei um Snoop pequenininho Ele, acho que Montado, né Aquele Snoop aviador, né Que também é, acho que Dessa editora também Várias coisinhas aí Se a gente tiver interesse Dá uma procurada Muito válido Abraço, amiguinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau